É isso aí pessoal, estou aí fazendo mais um vídeo Pra estar falando sobre a greve dos caminhoneiros aí A gente está durando 4 dias Hoje é dia 24 de maio de 2018 Vai com a meca 3, 8 minutos da paradona Aqui temos um caminhão mais pra fora da ida E tem caminhão e a réu, lá vai pra plena de setembro galera Que é o preço do dia, do resolvido É tudo caro mesmo Isso é uma coisa dessa aí Mas não melhora nada Mas olha aí o que tem que ver A 3, 8, 1, paratona Tem uma carreira Entida aqui ó Vai pra BH Já vai pra São Paulo Mas está bem barato mesmo Só o caminhão que circula aqui com as fazendas Está bem baratão mesmo E essa greve aí ó Vai ter que ajudar mesmo Isso aí vai melhorar não só os caminhoneiros Mas também pra todos os brasileiros Os alimentos, essas coisas assim Vai melhorar bem mais Então por favor galera Nós fortalecer o Brasil vai ficar na rua muito poderoso E por que aí ó Nós dependemos dos caminhoneiros Pra transportar alimentos Tem uma coisa que vem aí ó Nós dependemos deles E eles não tem valor Por isso que eu estou com eles 100% Minério e miel É isso aí pessoal Vamos ajudar eles aí ó São Paulo já vai pro quinto dia já Quinto dia de greve São Paulo já começou foi em domingo mesmo Aqui em Minas começou em segunda-feira Na partida das 6 horas Então junta aí galera A greve vai pra frente a cena aí ó Amanhã vai dar uns 5 dias Que eu dei um lugar Não vou com nada Vai continuar Vai lá em sábado, domingo Segunda de novo Então junta aí galera Ajudando eles aí Que der e vier É isso aí Vamos fortalecer aí ó Caminhoneiro aí ó É isso aí pessoal Vamos ver 3, 2, 3 para a dona senão Tá bem para a dona mesmo É isso aí galera E esse vídeo mesmo É só o que eu estou falando aí Vai estar fortalecendo Um abraço a todos Inscreva-se no canal E fui galera